Música Sabias que a Neyma é uma cantora moçambicana? Ainda era muito nova quando deixou de viver com seu pai para viver com sua tia, que ajudou-lhe muito de forma positiva na vida profissional. As palavras têm significado. Pelo contrário, não faria sentido existirem, não é verdade? Bom, adolescência significa fase para crescer. É naquela etapa da vida que o ser humano começa a dar uma certa perspectiva do que pretende que a sua vida seja no futuro. Com a Neyma não foi diferente. Ela tinha uma série de desejos para o futuro. O principal desejo era de ser dançarina. A Neyma gostava muito de dançar. Dançava quase tudo o que se tocava na rádio. Contudo, a dança não era um sonho acabado, pois estava sujeito a mudanças. E de fato mudou. Em 1995, quando tinha apenas 16 anos de idade, a mesma participou no concurso musical que procura talentos. Onde descobriu a sua paixão pela música. Apesar de viver com a tia, por vezes deslocava-se para a casa do seu pai e a sua participação no tal programa não foi apoiada pelo pai. Todavia, Neyma continuou a participar no programa ainda que sofresse a força. E, com força e persistência dela, sente-se realizada e conseguiu chegar a um nível profissional que sempre sonhou. Se não nos amamos, nosso amor não tem fim. Nossa vida é uma só. Obrigada.